Abertura Mais de um milhão e meio de estudantes já se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No Dia Mundial Sem Tabaco, o estudo revela que 37% dos casos de câncer podem estar relacionados ao tabagismo. E vai ver também. Em um ano de Brasil Sem Miséria, o governo supera a meta de famílias atendidas. Com as menores taxas de juros já praticadas no país, a ideia é incentivar o consumo. Brasil e União Europeia se unem no combate ao tráfico de pessoas e um telecurso vai capacitar consulados a enfrentarem o crime. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Ampliar o acesso a serviços públicos e tirar pessoas da extrema pobreza. Essas são algumas das metas do Plano Brasil Sem Miséria, que completa um ano com quase 700 mil novas famílias identificadas e incluídas em programas sociais e mais de 100 mil cisternas entregues na região do semiárido. Mãe de 12 filhos e vivendo de bicos, Tanúbia conta com o auxílio do Bolsa Família para complementar a renda. No ano passado, o benefício foi ampliado e passou a atender cinco pessoas da família da dona de casa. A Bolsa Família tem me ajudado bastante, referente a uma água, às vezes uma luz, até em complemento alimentar. Às vezes, uma criança adoece e você não tem um remédio. Aí, às vezes, bem na hora que você recebe o Bolsa Família, já dá uma complementada para você levar no hospital, comprar um remédio. Quer dizer, já ajuda dessa forma também. Milhares de brasileiros puderam ter acesso à renda e a serviços no último ano. Dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram que no primeiro ano do Plano Brasil Sem Miséria, todas as metas propostas foram atingidas. O balanço é excelente. Nós cumprimos todas as nossas metas. Tudo aquilo que foi definido pela presidenta Dilma em 2011 e em 2012 vem sendo cumprido. A ideia não é só renda. Nós vamos tirar as pessoas da pobreza do ponto de vista da renda, mas também levar saúde, educação, assistência, qualidade de vida, água para toda a população. De acordo com o balanço divulgado hoje, 687 mil famílias extremamente pobres foram identificadas e incluídas no Bolsa Família. O número supera em mais de 40 mil a meta prevista pelo governo. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, que também faz parte do Brasil Sem Miséria, registrou 123 mil inscrições em cursos de qualificação profissional em todo o país no último ano. Na área rural, mais de 250 mil famílias de agricultores foram beneficiadas com programas de incentivo ao pequeno produtor. No semiárido, 111 mil cisternas foram entregues de 2011 para cá. Nós temos um conjunto de ações para quem quer melhorar a sua inserção, conseguir um emprego melhor, conseguir melhorar o seu negócio. No campo também tem várias ações, assistência técnica, distribuição de semente, para que o produtor rural, tendo acesso à água, ao luz para todos, possa melhorar a sua produção, possa vender no mercado, possa vender para alimentação escolar e, com isso, melhorar a sua renda, melhorar o seu bem-estar, melhorar a situação da sua família. O Brasil Sorridente, outra ação dentro do Brasil Sem Miséria, distribuiu cerca de 340 mil próteses dentárias no último ano. No ano de 2010, foram feitas pelo conjunto do Sistema Único de Saúde, 170 mil próteses dentárias. Então, isso significa, em um ano, dobrar a oferta para esse público específico de próteses dentárias pelo SUS. Isso significou 71% a mais da nossa meta, que era realizar 200 mil próteses dentárias para a população de extrema pobreza. A meta do Brasil Sem Miséria é tirar até 2014 cerca de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. É considerada extrema pobreza famílias que vivem com renda inferior a R$ 70,00 por pessoa. Até o início da tarde de hoje, mais de 1 milhão e 600 mil estudantes já tinham feito a inscrição para a edição 2012 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Segundo o Inep, até agora não foi verificada nenhuma falha na página de inscrição do Enem. As inscrições começaram na última segunda-feira e vão até o dia 15 de junho. A expectativa é que sejam cerca de 6 milhões de inscritos. As provas do Enem 2012 vão ser aplicadas nos dias 3 e 4 de novembro. E a novidade deste ano é que o Inep está utilizando as redes sociais para ajudar os estudantes que têm alguma dificuldade nesse processo de inscrição. É feito um monitoramento e os técnicos do Inep entram em contato com os estudantes que relatam alguma dificuldade no processo para concluir a inscrição. Esse contato, essa ajuda é feita por mensagem de celular, por e-mail e até mesmo pelo Twitter. Como explica o presidente do Inep, Luiz Cláudio Costa. Existem erros e falhas normais, que não são muitas vezes do sistema. É o próprio estudante que muitas vezes bate o endereço errado e não acessa uma página. Então também nós estamos monitorando a rede social no sentido de atendê-lo. Ser proativo, não esperar que ele tente a inscrição, não consiga, venha até nós, porque isso tem um tempo, tem um delay. E nesse momento para o estudante isso é importante. Então nós estamos fazendo desse monitoramento para sermos proativos. Como eu disse, hoje o sistema sabe em cada estado, em tempo real, quem está se inscrevendo, quantos estão se inscrevendo e podemos atendê-lo. Ou se observamos, por exemplo, que ele ficou muito tempo na inscrição, ou se ele mesmo manifesta pela rede social que ele está com um problema, nós então vamos auxiliar. As compras para alimentação escolar já podem ser feitas pela Rede Brasil Rural, um site que ajuda agricultores familiares a conseguirem apoio na comercialização dos produtos. Escolas, prefeituras e secretarias de educação podem usar o portal da Rede Brasil Rural para compra por edital de produtos da agricultura familiar destinados à merenda escolar. Cerca de 160 mil gestores do Programa Nacional de Alimentação Escolar já estão pré-cadastrados na Rede Brasil Rural. Esta é mais uma oportunidade para o agricultor comercializar os produtos de forma simples e rápida. Com a ferramenta virtual, também os resultados dos editais e a prestação de contas dos gestores e agricultores familiares passam a ser feitos pelo portal. Todas as instituições da Rede Pública de Ensino Federal, Estadual e Municipal, que recebem recursos do FNDE, podem participar. E todos os agricultores familiares representados por cooperativas cadastradas na rede, podem vender pelo site. Eles também têm acesso direto à pesquisa de preços e oferta de produtos. E para colocar um edital no portal, é só fazer o cadastro e se identificar como gestor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A taxa básica de juros, a Selic, alcançou o menor índice da história, 8,5%. Crédito mais baixo, IPI reduzido para automóveis, quer dizer, preços menores. Será que isso dá mais poder de compra ao brasileiro? Aquece as vendas? Entenda melhor a importância dessas medidas econômicas na reportagem de Paulo La Salve. 8,5% ao ano é a Selic mais baixa da série histórica iniciada em 1986 e a sétima redução consecutiva nas taxas de juros. A Selic é importante porque é usada como referência nos juros cobrados, por exemplo, em empréstimos e em compras parceladas. Em nota, o Banco Central defendeu que a decisão foi tomada porque os riscos para a inflação permanecem limitados no país. O nosso problema nesse momento é que a economia mundial está num momento, digamos assim, bastante preocupante, tanto a nível da Europa como a economia americana. E do outro lado, internamente, o nosso nível de consumo está dando sinais de que está diminuindo. Então esse é um momento adequado para você baixar a taxa de juros. Ou seja, é um contexto atípico na economia, mas que o governo tem que aproveitar. Cinco vezes sem juros é o que informa a loja. Em média, uma redução da Selic repercute na economia e no bolso das pessoas depois de seis meses. Mas como há nove meses o Banco Central reduz os juros, os preços já estão caindo e o consumo deve aumentar. É gostoso você ver que você pode ter conforto na sua casa, comprar coisas que antes a gente não podia comprar. O assalariado, por exemplo, ele pode financiar uma geladeira, uma televisão em mais vezes. Eu acho que é bom para todo mundo. E as medidas para incentivar o consumo vão além das decisões do Banco Central. O governo reduziu o imposto sobre operações financeiras cobrado no dinheiro emprestado ao consumidor de 2,5% para 1,5%. Os automóveis também estão mais baratos, 2,5% nas lojas, graças ao imposto sobre produtos industrializados de 0% para carros populares. As medidas valem por três meses. Neste período, o governo quer aumentar o consumo das famílias com juros menores, mais crédito e preços mais baixos nas lojas. Este liquidificador, por exemplo, era R$ 109 e está saindo por quase R$ 99. O Brasil vê no consumo da população um remédio contra os efeitos da crise econômica mundial. Com uma Selic igual ou inferior a 8,5%, passa a valer a regra para novas poupanças e depósitos. A remuneração é de 70% da Selic mais a TR, que é uma taxa referencial de juros cobrada no mercado. Mesmo com a mudança, a população ainda continua apostando na poupança. Continuo confiando na poupança e gosto de aplicar o meu dinheiro. O pouco que eu tenho, eu gosto de aplicar. E a minha poupança está reservada. E quem está pensando em comprar micro-ondas, ar-condicionado e moto importados, precisa ficar de olho no aumento do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. A alíquota subiu para 35%. A medida atinge produtos fabricados fora da Zona Franca de Manaus e começa a valer a partir de 1º de setembro. O tráfico de pessoas movimenta 9 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. Muitas vezes, a vítima só se dá conta que foi aliciada quando chega ao destino e verifica que as condições de trabalho não eram as mesmas prometidas pelos falsos contratantes. Para combater essa prática criminosa, o Brasil e a União Europeia vão capacitar os consulados. A proposta para trabalhar no exterior muitas vezes se torna irresistível para quem sonha em ser modelo, dançarino e até jogador de futebol. Mas por trás de convites atraentes pode estar uma armadilha, o tráfico de pessoas. O sonho vira pesadelo. Nós temos tráficos para fins de exploração sexual, tráficos para fins de remoção de órgãos e tecidos humanos, tráficos para fins de trabalho escravo ou servidão em casamento serviço, por exemplo. Então, essas diferentes modalidades, elas têm perfis de vítimas distintas. Mas a maior recorrência ainda tem sido na área de exploração sexual de homens e mulheres, mas predominantemente mulheres. O crime, segundo a Organização das Nações Unidas, movimenta de 7 a 9 bilhões de dólares por ano no mundo. E as principais vítimas brasileiras são mulheres de 19 a 24 anos. O governo brasileiro e a União Europeia querem adotar novas formas para combater essa prática. Um telecurso foi lançado nesta quinta-feira para capacitar consulados espalhados pelo mundo a enfrentarem o crime. Nós vamos realizar sessões de treinamento e discussão em todos os postos em países onde há registro de casos de tráfico. Não são todos, mas aqueles onde sabidamente há essa problemática. A ideia foi apresentada durante um seminário internacional em Brasília, que reúne especialistas e autoridades do Brasil e Europa para discutir o tema. Além da atenção às vítimas e da repressão ao tráfico de pessoas, a aposta é a prevenção. Essa cartilha lançada esta semana mostra o caminho certo para quem quer trabalhar no exterior. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, apoia a iniciativa de alertar jogadores amadores atraídos por falsas promessas. Ele pode ser enganado por agentes que veem só o cifrão e vai usar aquele garoto ali como uma massa para ele ganhar alguma coisa. A rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil conta com 15 núcleos e 10 postos avançados de atendimento em seis estados. A maior parte é localizada em rodoviárias e aeroportos. As pessoas podem procurar especificamente esses núcleos expostos estaduais para apresentar as suas demandas, pois são eles que administram em loco a ocorrência dos fatos e trazem para nós em nível federal para a eventual ação articulada da nossa Polícia Federal. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina amanhã. A meta é imunizar em todo o país um total de 24 milhões e 100 mil pessoas. No programa de rádio Bom Dia Ministro de hoje, o ministro da Saúde reforçou a importância da vacinação para os grupos prioritários recomendados pela Organização Mundial da Saúde. É fundamental os grupos prioritários recomendados pela Organização Mundial da Saúde. São as pessoas de mais de 60 anos de idade, crianças de seis meses a dois anos, todas as gestantes, todos os profissionais de saúde, da rede pública ou privada. E depois estamos fazendo também vacinação nas comunidades indígenas e população penitenciária. Nós não estamos vivendo uma pandemia da H1N1 como nós tivemos em 2009. E ao vacinarmos esses grupos prioritários em 2011 e termos ampliado a distribuição de remédio de graça contra H1N1, que é o Tamiflu, fez com que a gente tivesse reduzido em 66% o número de óbitos e 44% o número de casos graves pela gripe H1N1. Ou seja, ao vacinar esse grupo, além de protegê-lo, nós cortamos a cadeia de transmissão. No Dia Mundial Sem Tabaco, dados revelam que o número de fumantes caiu. É a primeira vez que o índice fica abaixo dos 15%. Mesmo assim, 37% dos casos de câncer para esse ano podem estar relacionados ao tabagismo. E o Ministério da Saúde divulgou o valor investido no ano passado na compra de medicamentos para tratar 340 mil usuários de cigarros que manifestaram o desejo de deixar o vício. 33 milhões de reais. O valor investido no ano passado foi 470% maior na comparação com 2005, quando foram investidos 2 milhões e 900 mil reais. Parar de fumar é um desafio para muitas pessoas. Desde 2005, um programa no Sistema Único de Saúde trata de pessoas que querem parar de fumar. Além de apoio psicológico, os pacientes recebem gomas de mascar, pastilhas de nicotina e comprimidos de cloridrato de bupropiona para ajudar a vencer o vício. Quase 19% da população brasileira é fumante e, cada hora, 23 pessoas morrem vítimas de doenças ligadas ao tabagismo, segundo dados do Ministério da Saúde. A fumaça do cigarro reúne mais de 7 mil substâncias tóxicas diferentes e muitas delas provocam câncer. Em todo o mundo, 5 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de doenças provocadas pelo fumo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Ainda de acordo com a OMS, o fumo é uma das principais causas evitáveis de morte e o trabalho de prevenção deve começar pelas crianças. Para nós é importante trabalhar nas escolas, sensibilizar as crianças para o risco de se fumar. A gente sabe que hoje o início do tabagismo se dá em fase pediátrica, aos 12, 13 anos. Para reduzir o número de fumantes no país, desde 2005, o governo desenvolve programas no Sistema Único de Saúde para ajudar as pessoas a se livrarem do vício. Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que, entre 2006 a 2011, houve uma redução no percentual de fumantes na população, de 16,2% para 14,8%. A lei que foi aprovada no Congresso Nacional, já sancionada pela Presidenta, que proíbe nacionalmente a existência de fumódromos em qualquer canto do país. Uma segunda medida, que foi um decreto da Presidência, que estabeleceu preço mínimo e o aumento do imposto sobre o cigarro em 2011. E a terceira medida agora da Anvisa, que é a proibição dos aditivos que mudam sabor ou odor no cigarro. São três medidas importantes que buscam avançar no combate ao tabagismo que nós temos que ter no nosso país e certamente terão impacto positivo para os próximos anos. Abandonar o cigarro é uma tarefa difícil e muitas vezes acontece por um susto. Medo de perder a vida. Eu estava fazendo academia, eu comecei a sentir dor, uma dor que a gente não sabia o que era, que vinha na mandíbula. Eu procurei cardiologia e descobri que tinha isquemia cardíaca. Dona Rosa tem hoje 79 anos de idade e fuma desde os 8 anos. Mas para deixar o tabaco, teve que contar com a ajuda do Grupo de Controle do Tabagismo do Hospital Universitário de Brasília. Fico aí com essa vontade, essa vontade, essa vontade, porque eu vim pela última vez, levar um remédio mais forte. O Grupo de Controle do Tabagismo do Hospital Universitário de Brasília já atendeu em um ano de funcionamento cerca de 400 pessoas e deste total, 90% abandonaram o cigarro. Nossa equipe multidisciplinar inclui médicos, farmacêuticos, dentistas que fazem o rastreamento de câncer oral. Além disso, a gente tem educadores físicos que orientam as atividades físicas que a gente faz. E as medidas que vêm sendo adotadas no combate ao cigarro foram reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. O repórter Paulo La Sálvia conversa agora com o diretor da Anvisa e tem mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. A última ação do governo brasileiro foi proibir o uso de aditivos como mentol e cravos nos cigarros. E esta série de iniciativas do governo brasileiro rendeu a ele este prêmio da Organização Mundial da Saúde. Quem vai dar mais detalhes sobre estas iniciativas é o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, José Agenor Álvares da Silva. Boa noite, diretor. Por que a Anvisa, neste ano, em março deste ano, resolveu proibir o uso de aditivos como mentol e cravos nos cigarros? Boa noite. A Anvisa decidiu fazer essa regulamentação e proibir a adição desses aditivos porque a inclusão de aditivos em produtos derivados de tabaco é uma estratégia que as empresas produtores de cigarro sempre usavam para atrair crianças, jovens e adolescentes para o consumo de cigarro. E nós hoje temos dados e dados da OMS que são validados cientificamente que mostram que 80% de todos os fumantes iniciaram nessa atividade de consumo do tabaco na idade de adolescência. Essa norma já está valendo para a indústria? Essa norma já vale para as marcas novas que forem pedir registro cadastral na Anvisa já não podem conter nenhum tipo de aditivo. Para aquelas marcas que já existem no mercado e que já tem registro cadastral na Anvisa, a indústria terá 18 meses para se adequar. A partir daí, nós não vamos aceitar nenhum tipo de aditivo em nenhum produto derivado do tabaco. Agora, de 1989 para agora, houve uma redução grande no número de fumantes, na prevalência de fumantes a partir de 15 anos no Brasil. A que o senhor atribui essa grande redução que houve no país? Eu atribuo isso a uma política clara de governo, que eu considero como uma política de Estado de enfrentar essa epidemia, que é a maior epidemia que existe no mundo hoje. Inclusive, em função disso, a Organização Mundial de Saúde aprovou uma proposta de combate ao tabaco no mundo inteiro, que é o primeiro tratado internacional de saúde pública da história da humanidade. O tabaco, hoje, ele é proveniente, ele é causador da maior quantidade de mortes evitáveis do mundo. Então, em função disso, o governo tinha que, de alguma forma, tomar essa atitude. E ao regulamentar esses produtos, nós contamos também com o apoio incondicional de toda a sociedade civil brasileira, de todas as entidades médicas, e isso aí é uma demonstração clara, que na questão da proteção e na promoção da saúde, o governo tem que cumprir o seu papel. E isso aí é um papel de Estado, e todos os governos têm que fazer isso. E, principalmente, aqueles que militam nos estados e nos municípios, têm que estar preocupados, principalmente com a nova regra que foi aprovada no Congresso, que é a regra dos ambientes livres. O Brasil é o primeiro país no mundo que baneu o uso de cigarro em qualquer ambiente coletivo, fechado, seja ele público ou privado. Muito obrigado pela entrevista, diretor. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada pelas informações, Paulo. E às vésperas da Rio Mais 20, conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável, o tema deste ano do Dia Mundial Sem Tabaco aqui no Brasil é Fumar faz mal para você e faz mal para o planeta. A ideia é lembrar que, além dos danos à saúde causados pelo fumo, a produção do tabaco prejudica o meio ambiente por meio do desmatamento, uso de agrotóxicos, incêndios e poluição do ar, das ruas e das águas. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri